Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do Spartacus. Eu sou Edson Rodrigues, você que acompanha o Spartacus lá no aplicativo talvez já lembre da minha voz, pelo menos. Eu sou narrador em português aqui do Spartacus no Brasil e venho trazer uma novidade aqui no canal do Spartacus. Não é uma grande novidade, é um react, mas é para trazer para você que está aqui no YouTube para conhecer mais sobre as lutas do Spartacus e também conhecer um pouquinho mais do aplicativo. Para você que ainda não está ligado, o Spartacus é um evento estrangeiro que está realizando edições aqui no Brasil, está gerando conteúdo de lutas aqui no Brasil e ele tem tudo isso num aplicativo, que é o Spartacus App. Então se você ainda não conhece, baixa o aplicativo, verifica lá, faz seu cadastro porque existem vários conteúdos de luta lá, todas as edições do Spartacus estão disponíveis lá para você acompanhar. E hoje eu vou fazer aqui a reação de uma das lutas que eu ainda não assisti, porque o Spartacus começou a narração em português nas suas últimas edições realizadas, então as primeiras edições eram só em inglês e eu não assisti essa luta que a gente vai acompanhar agora. E aí para você na tela, os dois atletas, o Clássio mais experiente, mas para essa luta bem menor, 11 centímetros a menos. E o Irinelles a gente vê que é um cara fisicamente também muito forte. O Clássio gosta da curta distância, mas com um cara forte igual o Yuri é complicado também, porque fica uma luta muito aberta. E o Yuri é um malandro, já começa a trabalhar com um golpe muito longo, né? Ele trabalha ali com um chute-out justamente para manter o Clássio. Fica longe, filho. Fica longe que eu não vou te dar a chance, né? Percebeu que provavelmente deve ter estudado o Clássio, né? Sabendo que o Clássio vai vir buscar essa trocação mais na curta. O Clássio está tentando aproximação, justamente para buscar aquele overhand que eu mencionei. O Yuri vem sempre afastando, né? O Yuri não quer essa curta distância. E o Clássio de novo vai tentando encurtar. E agora, que joelhada, hein? O Clássio buscou a queda, né? Eu não acho que é uma boa estratégia para início de round, porque os atletas estão muito fortes fisicamente ainda. E ainda mais o cara igual o Yuri, que é maior e mais forte, né? Agora o Yuri vai trabalhando o clinch. Boa a joelhada. Boa, belíssima a joelhada do Yuri. Entrou limpo, ó. De novo. A gente vê que... Nossa! Nossa! O Clássio está começando a sentir, hein? E aí, nessa saída... Nossa! Olha isso! Ó! Eu vou até pausar aqui. Só para vocês verem. A doideira que é o Clássio bruto, cara. Eu mencionei. Ele tem uma boa mão de direita. Overhand, ó. O Yuri Nelly está aplicando e, ó. Quando o Clássio... Essa curta distância... O frame não está muito bom. Nessa curta distância, é onde o Clássio gosta. Ele gosta mesmo. Ele briga para esse momento. E a gente vai ver aqui. Ele recebeu, bloqueou. E aí ele vai trabalhar por cima da guarda do Yuri, ó. Pegou ali no topo da cabeça. O Yuri sentiu. Agora o Clássio vai tentar pôr uma pressão, ó. Olha, é isso. Recebeu a ajoelhada ali, mas não vai parar agora, não. Sabe que tem que dar uma blitz no Yuri, hein? O Yuri está fazendo valer em vergadura. Vai ficando longe. Agora o Yuri parece que já está recuperando mais. Mas o Clássio ainda está caçando, né? Ainda está um momento muito perigoso para o Yuri. Está cercando ali ainda agora. E que queda, hein? Que queda do Yuri, velho. Que queda. E é uma queda excelente para o cara. Por quê? Porque ele estava tomando uma certa pressão, a gente viu. Ele tomou aquele golpe, ele deu uma sentida no golpe que pegou aqui no topo da cabeça. Ele quase cai. O Clássio veio pressionar ele e ele já aplicou a queda. Agora, meu, novamente, a situação de primeiro round. Primeiro round por cima, um cara maior e mais forte aí, para ele é só sucesso, cara. Porque agora é questão de saber aproveitar o momento. O Clássio, pelo que eu conheço dele, não tem o jiu-jitsu muito afiado. Ele é um cara que mais aposta em travar o jogo para que o árbitro levante, do que mostrar muitas ferramentas de finalização e tal por baixo. Até porque, de novo, primeiro round, o adversário dele é muito forte. Então, para trabalhar... Olha essa mãozada do Yuri, hein? Para trabalhar a finalização, mesmo que o Clássio fosse muito bom, para trabalhar a finalização é muito difícil no primeiro round. Porque aí, ó. Ele tenta a saída para a perna. O Yuri, basicamente, pesa e tira, sabe? E aí trabalha o ground and pound com força agora, hein? Está entrando, hein? O Clássio fecha ali, o árbitro já está olhando ali, já está dando aquela sinalização de... Vamos trabalhar? O Yuri, por cima, está que está. Está sobressaindo, não tem jeito. O Clássio agora trava ali a mão, faz aquele braço nas costas. A luta para o Clássio não está mais legal, não. Ele teve aquele bom momento, mas agora o Yuri passa a reverter a situação, né? Já começa a se sobressair no combate. Até numa situação de pontuação, né? Caso a luta vá passando aí, uma situação de pontuação, a estratégia do Yuri aqui está excelente. Porque ele abafa o jogo do Clássio. E aí só ele fica em evidência na luta. Esse foi Spartacus 2, realizado em abril. Foi o primeiro evento do Spartacus, inclusive, aqui no Brasil, né? Até então tinha realizado um outro país que me fugiu o nome, eu não lembro o país que eles realizaram. Eles realizaram a primeira edição. E essa foi a primeira vez que veio no Brasil. Depois dessa edição, foram 36 edições a mais e tudo no Brasil. Então, é um evento que investiu bastante e ainda investe muito aqui no cenário nacional de lutas. Ó, o Clássio segue ali tentando fazer a trava. Trabalhar. Eu não sei quanto é efetivo trabalhar golpes de baixo pra cima, de verdade. Principalmente com o guarda fechado, igual ele está fazendo. Mas vai trabalhando. Está tentando. Está mostrando alguma coisa, sabe? Pelo menos. Mas para o Yuri, é até melhor, cara. Porque quando o Clássio trabalha de baixo pra cima, ele não tem a mesma pressão de quem está de cima, né? E olha aí. Está entrando a mão... Puta... Mano, ué... O árbitro... O árbitro é o Herbidin. Está entrando a mãozada do Yuri, hein? Dá pra acabar. Dá pra acabar. O Clássio está sentindo demais. O Clássio ainda está levantando, mas está sentindo demais o ritmo. Olha aí. Ainda está levantando, bicho. Chute. Chute. Mão direita. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vou até voltar aqui, ó. Olha isso. A gente viu que o Clássio tomou um atrasaço. Ainda estava levantando, bicho. Só que aí o Yuri vai também do... O méritos pro Yuri, né? Que ele não deixa o cara levantar. Ele estava no momento dele. Aproveitou o momento dele, ó. Chute direita. Quando vai vir à esquerda, ó. Aí o Clássio caiu. Caiu ruim demais. Que nocaute, hein? Que nocaute aplicado pelo Yuri Neles. É um cara muito bom, hein? É um cara que a gente vale a pena dar uma olhada. Que é um cara muito interessante de se assistir. Tem muito poder de nocaute, a gente viu. E essa foi a estreia dele no Spartacan. Então é uma estreia impressionante. Porque a primeira luta dele no Spartacans. Ele nocautei um cara que no cenário paulista é muito conhecido. Que é o Clássio Bruto. Por ser muito duro. Por ser um cara difícil de ser batido. E o Yuri Neles não tomou conhecimento, né? Não tomou conhecimento. Comemora bastante. Pô, tem que comemorar, né? Vamos só ver aqui, ó. O anúncio oficial. É nocaute. Não é nem... Eu tava até com essa dúvida. Seria um nocaute técnico ou um nocaute. Mas nocaute. Porque o Clássio que eu ali já não tinha condições de luta. Não foi por conta da intervenção do árbitro, né? Então é isso. Pra você que ficou ligado aí no nosso primeiro react aqui no canal do Spartacus MMA. Deixa aí seu comentário. Sugere aí alguma luta que tenha rolado ali no início do Spartacus aqui no Brasil. Realizado basicamente em 2022. Que eu vou fazer a reação. Vou trazer pra vocês. Porque a galera que já acompanha no aplicativo já tá ligado mais ou menos com o conteúdo. E a ideia é apresentar pra galera que tá aqui no YouTube. E você que ainda não conhece, aproveita, baixa o aplicativo. É conteúdo gratuito. Só vale um cadastro. Você baixa, faz o seu cadastro. Você vai ter um perfil ali dentro que você vai acompanhar todas as edições do Spartacus. Além disso, você vai também poder acompanhar todos os outros eventos que são parceiros do Spartacus. Como o Thunderfight, o próprio Imortal. Tem atualmente o Barnuckle Boxing, que é um evento da Inglaterra. Além de alguns outros eventos que já estão em negociação pra que seja disponibilizado lá dentro do aplicativo. Sem custo. Alguns tem pay-per-view. Outros, a grande maioria, é gratuito. Só vale o seu cadastro. Então aproveita, baixa aí, se cadastra. E a gente volta aqui pra apresentar mais luzes pra vocês. Quem sabe na semana que vem. Então deixa aí a sua avaliação e seu comentário. E até a próxima. E aí E aí Tchau.